ok pessoal então agora vamos criar o nosso laço de repetição então aqui a gente vai usar o laço de repetição fora então pra vocês que já são programadores com certeza não é novidade vamos criar uma variável então do tipo i uma variável chamada i que vai ser um índice default né todas as linguagens usam o i como índice certo que vai ser então o tipo inteiro certo e vamos fazer com que ele inicia em zero agora vamos a segundo parâmetro então vai ser o até quando que ele vai fazer isso aqui então é até que este meu e seja menor ou igual aliás vai ter que ser só menor porque vejo que a gente está em zero porque é esse primeiro registro que na verdade ele se encontra posição zero esquina posição um na posição 2 posição 13 que na posição 4 certo então claro que eu poderia fazer assim até que ele for menor do que do que é 5 no caso é que seria o 4 certo só que é aqui eu tudo bem eu tenho uma quantidade fixa então poderia colocar menor que 5 mas o correto mesmo certo porque esse é esse meu produtos aqui que é esse array collection ele pode ter uma quantidade variável de itens então em vez de colocar menor que 5 eu vou botar então menor que o próprio produtos produtos ponto lente excelente aqui indica então que ele vai ser menor que a quantidade de registros certo que tem aqui dentro desse meu array ok e por último então a gente vai dar um i mais mais e que irá fazer a incrementação certo então o que que eu vou colocar aqui dentro muito bem veja o pessoal que eu coloquei aqui então esse um laço repetição e sendo um zero porque eu tenho o meu primeiro registro do produtos inicia em zero até que até que o i seja menor do que a quantidade de registros que tem aqui dentro desse produtos tá ok muito bem o que que vou fazer eu vou analisar o primeiro cara aqui certo esse esse tipo aqui ok eu vou analisar esse primeiro camarada aqui vejo que o que que nós tínhamos colocado a questão do tipo aqui embaixo quando usou o filtro deixa eu conectar a questão do tipo do tipo valores nome produto que tipo o que que eu analisei aqui vejo que a gente fez o seguinte a gente retornou o produto tipo a tipo e ao pesquisar texte certo se o seu produto tipo ponto tipo fosse igual então ele retornava verdadeiro o que é que nós vamos ter que fazer aqui pessoal é algo parecido só que a gente vai usar analisar o if então vai ser gente se se if if se então neste meu array collection chamado produtos tá nesse meu array collection chamado produtos se no meu campo no caso acho que é tipo que a gente colocou seu campo tipo certo for igual aí sim a minha pesquisa até como é que é o nome desse cara aqui que não esqueci agora tipo um ver o nome dele pesquisa texte certo então até vamos botar o bom seria ter pesquisa tipo né para ficar mais mas mas correto enfim se for igual a pesquisa pesquisando aí tá aqui pesquisa tipo ponto texte se for igual aí o que nós vamos fazer pessoal quer dizer que eu para esse cara realmente é um cara é ele é um item é igual que eu estou querendo pesquisar certo filtrar então o que eu vou fazer eu vou adicionar esse cara a esse a esse array que a gente criou aqui que produtos da pesquisa certo eu vou ter que esse meu produto da pesquisa pesquisa a gente vai estar adicionando um item a um item é do tipo object tá aqui dentro dentro célula certo e o que nós vamos adicionar então vai ser o que tem dentro do meu do do meu recolher o produto certo só que aqui tem pequeno detalhezinho aqui ainda aqui pessoal do seu produto ponto tipo certo só que eu aqui não estou definindo qual é a posição dele tá certo porque o produto ponto tipo ele vai ter vários 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 itens aqui dentro tá certo então para mim especificar a posição dele então eu tenho vou usar aqui um guete e tem até certo onde dentro desse guete tem até aqui eu vou especificar então aqui é qual a posição na posição e no caso que são zero por são um posição dois pontos são três posição quatro posição cinco tá ok e aqui eu vou estar adicionando a esse meu a rei aqui exatamente aquele item a um guete tem até na posição e certo só que aqui eu vou colocar ponto tipo porque aqui eu quero que ele adicione todo o registro ou seja eu quero que ele adicione tanto o nome quanto o código quanto a descrição o valor enfim tudo ok muito bem daqui estou aqui então pessoal o que estou dizendo aqui ó estou dizendo então que se o tipo na posição e desse meu recolesterol produtos foi igual o que eu tô pesquisando certo então então o produto pesquisa que é o rei que a gente criou aqui ó a recolesterol vai ele foi inicializado aqui não tinha nada então vai ser adicionado o do meu recolesterol produtos o elemento que tiver lá na posição e que eu tô na posição zero neste caso ok e agora então agora então pra mim poder atualizar o meu data grid aqui certo porque ele tem ele tinha o número x de itens aqui provenientes provenientes tá do meu produtos aí no meu produtos só que agora eu tô fazendo uma pesquisa em que eu ensinei os itens para um outro recolesterol então agora vou ter que dizer que esse meu eu não lembro desse desse data grid aqui como é o nome dele aqui onde estava data grid data aqui o data grid produtos eu vou ter que mudar o data provider dele para ele poder atualizar então vou dizer que o meu esse meu data grid produtos ponto a propriedade data provider dele vai ser o que pessoal da data provider dele então vai ser proveniente então deste novo rei que a gente acabou de criar aqui que é o meu produtos pesquisa que é esse meu array collection certo então o que que vai fazer como inicialmente ele não tinha nada a princípio iria zerar então ele zera certo e começa a adicionar ok ufa né vamos testar isso daqui aqui agora é pesquisas lógica né usando lógica eu estou com o erro que retorno tá na verdade aqui eu mudei aqui esse cara aqui na verdade eu só não vou eu não vou precisar mais então até já vou apagar esse cara daqui tá não vou precisar mais é isso que era quando usei o filtro fonte tô com mais erros aqui deixa eu ver assim aqui quando a gente fez para filtrar o produto deixa eu tirar aqui deixa eu tentar rodar isso aqui agora na verdade isso aqui é proveniente do anterior né ainda tá com erro deixa eu fazer uma coisa aqui eu vou fazer uma coisa aqui esse pesquisar esse pesquisar isso aqui é o que a gente está usando agora certo e é o que está funcionando então esses outros aqui eu não vou utilizar eles então deixa deixa eu pegar isso aqui tudo ctrl x vou dar aqui um executar o meu bloco de notes e vou botar eles aqui dentro para depois a gente estar testando só que agora obviamente que estou rodar aqui agora as chamadas dele que a gente criou lá nos botões não irão funcionar aqui ó chamadas aqui dos cliques né mostrar tudo por exemplo então vamos apagar isso daqui tá vamos apagar esse daqui e vamos apagar esse daqui e vamos apagar esse daqui certo então deixa eu testar isso daqui para mostrar para vocês ó já sumiu aqui o erro vou testar agora aqui vou testar agora aqui tipo lazer pesquisar mas será que já funcionou isso aqui de primeira mas credo oh putz eu fechei cara fechei o flex builder sem querer pessoal fechei aqui mas também agora já vi que passou de 10 minutos no próximo jogo eu continuo um abraço tchau tchau